Esqueceu a cadeira e o guarda-sol na praia? Ficou em Curitiba? Você desceu pro litoral e esqueceu? Fica tranquilo, relaxa! Eu fiz muitas vezes isso. Relaxa! Tem um cantinho especial pra você descansar, né? Se reconectar. Bonito falar isso, né? Moderno isso. Isso é moderno, isso é moderno. É moderno? Moderno. Se reconectar. Legal, né? Que é a Arena Mundo Rique, gente. É a maior arena do litoral paranaense. O cochilo na sombra tá garantido. Se crede, apresenta Arena Mundo Rique. O sorriso e a pose pra foto da criançada são nas redes da Arena Mundo Rique. O redário fica na mesma estrutura onde estão os telões, na frente e nas laterais do palco. São dez redes e dez tendas de um metro e meio no total. O objetivo é proporcionar as melhores sensações aos banhistas. Além das redes e tendas, tem também dez chuveiros com água doce pra quem quiser ter aquele refresco e tirar a areia do corpo. O que você acha do chuveirinho aí pra dar aquele refresco no fim do banho de mar? Ajuda é muito. Arena Mundo Rique. Apresentado por Cicrede. Baixe o app do Cicrede para tudo que o seu verão pede. Patrocínio Farmácias Nissei Cuidado e Proteção. Todo dia mais verão. Papel higiênico do Eto, macio e resistente ao mesmo tempo. Mega Mania. Pode sonhar com a Mega Mania Capda. E aí, eu tava lá. E a Ana Júlia e a Juliana estavam comigo. Bota a foto das meninas aqui, ó. Aqui, ó. Isso, olha aí, ó. Ana, Júlia e a Juliana que estavam comigo lá na praia. Tiramos essa foto aí, legal. A água tava morna. Tava assim, um dia espetacular do sábado. Vou te contar, viu? Ô coisa, e tinha gente, viu? E tinha muita gente na praia.